Rafaela, minha filha, tu tava onde esse tempo todo, Rafaela? Tu quer me matar, Rafaela? Tu fala! Agora quem vai me ouvir é a senhora. Deixa eu sentar aqui, deixa eu te explicar. A senhora não mandou ir embora de casa, não juntou tu e pai, não mandou meu filho ir embora, tirou meu filho de perto de mim, me deixou igual mulambo na rua. Tu tava onde, menina? Esse tempo todo tu não avisou pra gente nada? Aqui nessa casa eu não moro mais, eu não faço mais parte dessa família e eu não quero nem saber mais dessa casa, desse lixo, desse muquifo. Para Rafaela, para Rafaela, bota aqui Rafaela. Então tá certo, mas já sabe já né? Amanhã às seis... Amanhã às seis horas eu tô aqui, velho. Aí eu falei pra ela, falei o seguinte, tu me botou pra fora, pai não também me botou pra fora, então eu tinha que procurar meu rumo, mandou meu filho ir pra cada avó sem me avisar. Aí sabe o que o pai não disse? Que ele que não me queria lá dentro, Luda. Falou. Que ele que não me queria lá mais dentro, eu digo que eu também não quero ficar aqui nessa indice, nessa carniça. A outra ficou lá charlando, dando aquele caladuco que ela sempre dá de mãe. Tá mentira. De mãe da mentira né? E outra coisa, vou chamar teu papai pra conversar, que assim não pode ficar do jeito que tá. Outra coisa que eu queria falar contigo, amanhã não tá chegando hoje. Manhã tá chegando hoje, e aí eu vou conversar com a manhã pra ver nossa situação. Mas aí tu sabe que não tem babado né? Aonde der pra tudo dá pra mim. E o outro falou que... Não, mas eu só vou dormir aqui hoje, amanhã, eu vou começar a trabalhar já. Arrumei um emprego. O que, moleque? Tu acabou de sair daqui de casa pra brigar com o pai muito que já tá empregado. Arrumei um emprego, graças a Deus, arrumei um emprego, vou mudar de vida. Arrumei um emprego que dá dinheiro mesmo, depois eu te conto tudo. Agora não, deixa dar certo. Só até com medo. Deixa dar certo. Eu só vou dormir aqui hoje, amanhã, eu vou ficar lá com o coletinho na casa dele. É o jeito. Tu tem certeza, Rafaela, pra tu não engravidar de novo, mãe, daquele homem. Eu não tô tomando a injeção, Dudu, eu não tomei a injeção. Eu tomei a injeção, mas sabe? Eu não sei não, eu vou conversar com teu pai. Eu vou conversar com teu pai, porque tu sabe que eu me preocupo com ti. Tu sumiu esses dias aí, não precisa ver nem que tu tava. Esse menino queria meia contigo. Não, mas eu já avisei pra eles que você não tem nada a ver com o meu sumiço, que eu sumi porque eu quis e porque eu quero. E depois o casinho foi você, então não precisa nem tu conversar com o pai, não é? Eu vou tomar banho. Vai. Tá pegando a roupa do mato? Quer ajuda? Eu não fui a roupa de pai, não tá aqui. Quer ajuda? Não, vai tomar teu banho. Eu vou tomar banho, vai vir dormir, porque amanhã é de manhã cedo. Eu já vou de Maricuia, lá pra casa de Petinho. Eu vou fazer uma bíblia que tá colocando. Eu vou fazer um bom. E aí E aí Bom dia, minha filha. Bom dia. Tava até pra ocupar essa manhã, já tinha até chegado, viu? Mulher, é. Tu disse que ela ia chegar, eu deitei aqui no sofá, assim que tu pegou a roupa, subiu, eu deitei e dormi. Ela não chegou não, eu já tô tomando banho. Vai pra onde já, mulher? Eu não disse pra tu que eu ia hoje cedo começar a trabalhar e vou levar já minhas coisas pra casa de Cleitinho, eu vou ficar com ele, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou pra lá. Aí mais tarde, mais tarde, mais tarde, depois que você terminar de trabalhar, a gente conversa, viu? Não, eu não vou tomar café não, lá eu bebo café na vizinha, lá em algum lugar. Vamos. Estou indo pra rua do Jago, mulher. E se Rafa ela aparecer aqui, não é pra entrar dentro da minha casa, não, viu? Não deixa ela entrar dentro da minha casa, não. E se eu saber que ela entrou aqui, não vai dar nada que preste pra você. E se eu saber que ela entrou aqui, não vai dar nada que preste pra você. E aí? Não, vem mesmo. E aí, você sabe já, né? Deixa eu falar aqui pra tu. Falei pra Duda que eu ia começar a trabalhar, mas ela não sabe do que é, viu? Então o Duda não pode saber. Não, não, não. Não, o Duda não pode saber isso, não. Porque ele trabalha isso. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Eu falei pra Duda que amanhã ela vai chegar. Tem que ficar na tua casa, esse dia. Ficar na tua casa? É até uma... Tem que ficar lá. Eu tô na situação porque ele tu. Foi tu que fez isso tudo na minha vida. Se eu não tivesse gravidade... Ficar lá, não só um dia lá pra depois sair, né? Não, é. Eu vou ficar lá uns dias e depois eu vou alugar minha casa. Quando você vem pagando esses dias aqui, agora eu vou alugar minha casa. Então, você já sabe, né? Tem esse ponto aqui. Preciso de dinheiro pra alugar minha casa. Tem um ponto lá em cima também, lá. Aqui embaixo na... Eu trouxe mochila, tem alguma sacolinha. Não, mas aí é de menos. Ah, aí ó, a mochila. Sinto que um negócio tá ramafitando na mente aqui, né? Sabe onde a sua mãe trabalha? Não sei, não sei. Você quer me cagar uma doutora aí. Doutora? A mochila tem muito dinheiro. Você nunca fura lá na casa dela, não? Nunca fura não. Então, tá pensando aí. Você vai lá, a casa dela lá. Dá uma olhada lá dentro, lá. Como sua mãe trabalha lá. O que faz você entrar lá? Depois tem dinheiro. Não tô entendendo. Depois tem o dinheiro lá. Peraí, deixa eu entender direito aqui. Não tô aqui, né, Cleiton. Você quer dizer pra mim? Roubar a casa da patrô da minha mãe. Não, você vai só olhar lá, dar as coordenadas lá que eu entro e pego o dinheiro. A mochila é maluco que chega lá. A mochila é maluco que chega lá. A gente vai ganhar muito dinheiro. Você tem certeza, se tiver lá. E aí? Você chega com ela, conversa. Vai lá. Mãe, devido no seu trabalho. Tá. Aí eu vou dar uma olhada. Eu tô falando com a mãe. Não, porque eu saí de casa, eu já saí brigando. Esculpa. Ah, mas aí você vai ter que... Chegar e falar com ela. Conversar com ela na rua. Chegar na rua e falar com ela. Não, não.